Agora a gente mostra o flagrante de um atentado que aconteceu em Almenara. Um homem tentou matar a mulher com golpes de faca, mas foi contido por algumas pessoas e foi preso. Esse é o momento do ataque. Aqui embaixo na imagem, né, Bebiano? Ali parece que ele já está sobre a vítima. É, aí a turma vem, né? O detalhe é que ele havia sido preso dias antes por manter a companheira em cárcere privado. Ah, aquele mesmo caso que a gente noticiou aqui? É, mas foi liberado na audiência de custódia. É, foi liberado e não satisfeito, voltou para fazer isso aí no meio da rua, 16h31, Fantoni. Bom dia para você, meu amigo. Bom dia, Nicomédias. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, esse fato chocou a opinião pública na cidade de Almenara ontem. A mulher saía do trabalho, saiu do trabalho em direção à residência quando o ex-companheiro dela, o infrador, a ataca pelas costas armado com uma faca tipo peixeira e ele começa a golpear a vítima, principalmente na região do ombro, na cabeça, no pescoço. Reparem que o cidadão ali, o motorista do carro escuro, chama o reforço, chama as pessoas para poder socorrer. A mulher sai, ela sai andando e recebe amparo das pessoas, foi levada para o Hospital Deraldo Guimarães, onde está internada sem risco de morrer, Nicomédias, apesar dos ferimentos. O cidadão a agrediu e Nicomédias, segundo a testemunha, ele só não consumou o fato porque a faca tipo peixeira quebrou. Repare aí como é que o cidadão lá, o moço de camisa vermelha ali, chama os outros, aí chega esse mais exaltado ainda e ele é contido por essas pessoas aí até que uma equipe da Polícia Militar, que passava pelo local para fazer a manutenção numa viatura, deu o primeiro atendimento até que o reforço chegasse e esse cidadão fosse levado para a delegacia. Agora, Nicomédias, você acha que depois que ele foi imobilizado pelas pessoas, foi algemado pela polícia, ele se acalmou? Ledo engano. Ele continuou a difamar a mulher, continuou e ainda disse com letras, está a consta no boletim de ocorrência, que a hora que ele sair da cadeia novamente, ele vai concluir, ele vai fazer coisa pior. Mas por que novamente? Porque seis dias antes, Nicomédias, ele foi colocado em liberdade. Seis dias antes, Nicomédias, ele foi até a casa da ex-companheira dele, a ameaçou, a difamou, ela seguiu o protocolo, registrou o boletim de ocorrência, o cidadão foi levado para a delegacia, foi recolhido ao presídio. E aí, na audiência de custódia, foi colocado em liberdade. E aí, colocado em liberdade, na segunda-feira, dia 21, faço as contas aí, segunda-feira, dia 21, foi colocado em liberdade. Ontem, dia 24, ele fez isso aí. A mulher escapou. E agora, vamos aguardar a decisão da justiça, foi pedido a prisão preventiva dele, a central de flagrantes já manifestou essa prisão preventiva dele. O delegado que está à frente das investigações, agora é o doutor Fernando Varela, o delegado Fernando Varela, vai acompanhar essa situação e vamos esperar a manifestação da audiência de custódia dele para se vai ratificar, se vai mantê-lo na prisão ou se vai colocá-lo em liberdade novamente. Nicomédias, Nicomédias. Aí depois, quando a gente fala que tem pessoas que entendem que casamento é com, no caso, uma nota fiscal ou então uma escritura, aí vão dizer que eu estou exagerando. Mas, Nicomédias, que poder é esse que a pessoa tem que se não ficar com ele, não fica com ninguém? Que pensamento é esse que o cidadão tem que uma mulher é propriedade dele, Nicomédias? O poder das trevas, Fantônia, é o poder das trevas, é o poder do mal, Fantônia, é o poder sujo, cruz credo. Ah, ô Fantônia, vou te falar um negócio, se fosse essa moça aí, ou alguém da família que já está me escutando lá, fala assim, foi o Nicomédias que deu conselho para você lá no Balanjo Geral, viu? Depois você se copia lá e mostra para ela. Procura lá o juiz e fala assim, meritíssimo juiz, se o senhor não tiver competência para tal, quero que o senhor me encaminhe para a justiça mais próxima e competente para isso, para arrumar um passaporte para mim, me tirar desse país, porque eu não vou ficar aqui nesse arraial não, porque esse moço vai acabar me matando, porque ele já me deixou em cárcere. Aí eu fiz a denúncia, achei que vocês iam segurar ele aí, vocês soltaram ele, olha o que ele fez comigo no meio da rua. Agora ele falou na frente, todo mundo lá, que vai acabar com a minha vida. E Fantônia, não duvide, viu? Não duvide, não pague para ver, porque quem tem esse comportamento aí já desistiu de tudo na vida. Não tem amor pela mãe, não tem amor pelo pai, não tem amor pelo próximo, não tem amor por Deus, não tem amor por nada. É o poder das trevas, Fantônia, dominando a mente desse sujeito aí. Misericórdia, viu? É melhor ela procurar ajuda aí, ó. Zarpar de Almenara. Fantônia, passa para Almenara, passa para o Vale de Equitinhonha, passa para o Brasil, Fantônia. Misericórdia, olha a covardia, Lamonier. Olha a covardia. Não, é a turma que chega ali, até foi contida, viu, Fantônia? Porque na situação dessa aí, legítima defesa de outrem. Eles podiam ter feito coisa até pior aí, viu? Contra ele. É, é, alguém chegar com um porrete. Estou ensinando nada aqui, não. Estou ensinando nada aqui, não. Dentro daquele caminhão ali, duvido se não tem um porrete, que caminhão está parado lá, ó. Vai, Lamonier, seu primo que é caminhoneiro lá, seu tio. Todo caminhão tem um porrete dentro dele, Fantônia? Um taco de beisebol. Olha lá, se alguém desce com um trem desse, olha lá, olha a covardia lá, Lamonier, ó. Começa a golpear a moça, no meio da rua. Covardia, rapaz, covardia. E se tem alguém armado ali? Legítima defesa de outrem, de terceiros. Os meninos chegaram até contidos. Esse deu uma voadora ali, olha lá, ó. Mas foi o mais contido. Podia ter sido coisa pior ali. É, tem que monitorar esse rapaz aí. Esse rapaz aí, ele está disposto a fazer. É, podia endireitar a vida, ficar quieto, né? E aí, vamos lá. Obrigado.